Legal aqui, olha A iluminação de Natal Olha, que maravilha, hein? Que maravilha Esse registro pra você Tão especial Olha como tá linda Nossa praça pra receber Nossos filhos ausentes Nossos turistas Que queiram visitar a nossa cidade Olha que maravilha aqui Muito linda, muito linda Olha que coisa mais linda Olha Olha que coisa linda Margarida É linda, não é? Olha linda assim, ó É, para pegar tudo, é? É, para pegar tudo, é? É, para pegar tudo, é? Olha, olha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilha. 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 Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Muito maravilha, muito maravilha a Praça de Itapeti. Então venha nos visitar, venha curtir esse agosto que está passando agora. Olha, está maravilha aqui o ar, o vento frio vindo do nascente, muito maravilhoso. Então é o momento de você vir rever seus parentes, fazer aquele Natal bem maravilhoso aqui nesse aconchego do sertão. Olha, as pessoas, durante o dia é um calor mediano, mas essa hora aqui não tem aparelho não. Logo aqui é um lugar muito especial, muito especial. Então venha pra cá, curtir com a gente esse maravilhoso Natal que Deus nos presenteia todos os anos. Legal? Então venha nos visitar. Itapetinha nossa, linda!